A Comissão de Educação se reuniu nesta quinta-feira, 25 de junho, para a deliberação e discussão de projetos. O retorno às aulas presenciais esteve na pauta do colegiado. A presidente da comissão, deputada Luciane Carminati, fez o relato de uma reunião em que representou uma Assembleia Legislativa no dia 4 de junho com alguns órgãos, entre eles Secretaria de Estado da Educação e Ministério Público. Um dos problemas apresentados no encontro foi a dificuldade de professores e alunos em acessar a internet. Os professores, do dia para a noite, precisam dar conta do ensino remoto. Muitos deles também não têm plataformas digitais adequadas. Vamos lembrar que a educação acontece na rede urbana, na rede rural também. Nós temos escolas rurais, indígenas, nós temos diferentes realidades na educação. Nem todos os professores dispõem de uma tecnologia adequada. E também o próprio levantamento que a Secretaria de Educação do Estado fez com relação à falta de equipamentos dos alunos. Os alunos mesmos responderam em questionário feito pela sede que mais de 18% dos alunos não têm acesso à tecnologia em casa. A parlamentar falou também sobre a data anunciada, 3 de agosto, para o retorno às aulas. De acordo com o número de casos do novo coronavírus registrados em Santa Catarina, ser inviável e a definição deve ser feita pelas autoridades sanitárias. O secretário informou que a volta às aulas está prevista para o dia 3 de agosto. Isso causou muita angústia porque, se a gente olhar hoje, hoje, sinceramente, não tem nenhuma condição objetiva para que a gente volte às aulas. Ao contrário, o que nós estamos vendo, de forma geral, aqui, é o crescimento ainda da curva do Covid. Qual é o consenso que nós tivemos, todos os representantes? Quem vai definir a data da volta às aulas não será a deputada, não será o secretário, não serão os gestores, mas sim as autoridades sanitárias com base em estudos de projeção do crescimento do Covid. A deputada Paulinha também falou sobre a situação da educação no Estado neste momento de pandemia. Eu não consigo, gente, enxergar ambiente para retorno das aulas de todos. Não existe como, eu não consigo conceber uma ideia de como seria isso. Eu acho que a gente tem mesmo que insistir no trabalho remoto até o final de dezembro e decidir, por isso, de uma vez por todas, e aí avaliar se esse ano vai ter proveito efetivo de aprendizagem ou não. Então, pedagogicamente, a gente também tem que fazer essa avaliação. Na reunião, os deputados aprovaram alguns projetos. Um deles, de autoria do deputado Fernando Krelin, que altera a lei de 2006, que disciplina o funcionamento de clubes, academias e outros estabelecimentos que ministrem aulas de dança, artes marciais, ginástica e outras atividades físico-desportivo-recreativas. O PL prevê a manutenção de professor substituto em caso de impedimento do titular. Isso vai auxiliar muito. Nós temos uma lei de 97, 23 anos, a lei que, no período que foi instituída a profissão da educação física, e nós tínhamos um grande problema. Hoje, um complexo esportivo funciona das seis da manhã à meia-noite. Se ele tiver um profissional responsável técnico, esse profissional tem que estar 100% do período lá dentro do espaço. Então, dessa forma, nós poderemos ter substitutos. Ele tem que ter registro no Conselho Regional de Educação Física, tem que ser formado, mas pode ser substituto, e não simplesmente só aquele que está cadastrado como responsável técnico. A comissão aprovou ainda o projeto de autoria do deputado Márcio Machado, que tem por objetivo promover a conscientização sobre os direitos dos animais domésticos e silvestres nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio em Santa Catarina.